Olá, meus amigos e amigas do Bom Dia Beleza! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre dúvida de seguidores. É um vídeo que vocês gostam bastante, eu sempre tenho bastante visualização nesse tipo de vídeo e eu espero que sirva para todo mundo aí, ok? A sugestão desse vídeo foi da minha lindona, minha seguidora aqui, a Val Costa, que ela levantou a questão de que ela soube e já assistiu aí outros vídeos de outras pessoas falando que os italianos casam com as brasileiras, trazem elas para cá e quando acontece alguma coisa com eles, eles deixam a brasileira a ver navios e deixam tudo para a família. Se isso é verdade, porque ela tem muito receio com relação a isso. Então ela pediu para eu falar um pouco aí sobre esse tema e eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. Bem, claro, eu acho que algumas pessoas tocam em alguns temas assim, mas não explicam bem qual é a situação. Então assim, eu vou falar um pouco sobre o que eu acho, sempre dentro do que eu acho, tá? Isso não quer dizer, eu não quero generalizar, tudo que eu sempre falo aqui com vocês não é uma coisa genérica, tá? São impressões que eu tenho, situações às vezes que eu vejo, que eu vivencio, então é dentro da minha experiência e da minha visão de mundo, tá? Não estou querendo dizer aqui que eu tenho razão absoluta, né? Então assim, não estou generalizando. Mas o que eu já vi acontecer é o seguinte, né? Vocês se apaixonam, o italiano se apaixona pela brasileira, vocês resolvem que é melhor começar a vida aqui por tantas razões, né? Vocês têm que colocar aí na balança os prós e os contras e ver o que é melhor para o casal, né? Começar a vida juntos no Brasil ou aqui. Decidindo o que vai ser aqui, a brasileira vem pra cá. E o que que acontece? Eu já falei pra vocês em outros vídeos que é muito comum aqui na Itália, muito comum, que você viva um tempo juntos primeiro, antes de casar. Isso é uma coisa que acontece aqui, muito comum e não é só com casais que não são os dois italianos, tá? Isso acontece mesmo com casais italianíssimos. O homem e a mulher italianíssimos acontece também essa situação. Não é só uma questão do italiano que casa com a estrangeira ou uma italiana que casa com o estrangeiro, não. É uma coisa cultural mesmo, né? Eles, mais uma vez aqui, gente, não tô generalizando. Acontece sim de vocês casarem, namorarem um tempo, cada um nas suas casas e casarem, como geralmente a gente vê no Brasil. Mas eu vejo que é uma coisa que acontece com muita frequência. Você primeiro conviver um tempo na mesma casa, como um casal, e depois casar no civil ou no religioso ou nos dois, né? Então, o que que acontece? Nesse aspecto, a lei italiana não é como a lei brasileira, né? Quando você convive só com o italiano, pela lei, vocês não têm direito nenhum em resolver um o problema do outro. Então, me explico bem. No Brasil, depois de um período de tempo morando junto e você ter como provar que você morou junto com aquela pessoa durante tanto tempo, né? Demonstrando vários documentos, fotos, enfim. Você tem como provar que você viveu com aquela pessoa durante um período de tempo. E aí você tem direitos, né? Que uma esposa casada, né? No papel, teria, não é? O Brasil não é assim. Aqui não é assim. Uma mulher, um homem que é... Só convive, não é casado, né? É civilmente. Você não pode decidir nada um pelo outro, né? É como se vocês fossem só namorados. Então, essa questão que a minha seguidora levantou, não é bem assim, né? Que se acontece alguma coisa com o italiano, ele deixa tudo pra família. Não. A lei italiana de casamento, de matrimônio, é mais ou menos como a do Brasil, né? Tem a... Você casa ou por separação de bens ou parcial de bens, né? Que é aquela que você começa... Vocês vão ter que dividir os bens, caso se separem, enfim. A partir do momento que se casam pra frente. Não é? Lá no Brasil é assim e aqui também. E tem a separação de bens. Que cada um tem o seu patrimônio, né? Então, no caso, quando se separam, se divorciam, cada um tem a sua parte. Se o seu marido tem uma casa, a casa é dele. Se você tem um carro, o carro é seu. Nada é dividido. Então, é separação de bens ou parcial de bens. É igual no Brasil. Mas, quando você não é casada civilmente, se acontece alguma coisa com o seu parceiro ou com a sua parceira, você não tem nada. É essa a questão, né? Que, de repente, esses vídeos aí que você viu, né? A pessoa não explicou bem isso. Simplesmente jogou, né? O italiano casa e se acontece alguma coisa com ele, você fica aí. Adeus dará que você não tem direito a nada. Não é bem assim. Você não vai ter direito a nada se você não for casada. Porque, pela lei italiana, a convivência não conta. O que conta é o casamento civil, né? Então, é isso que acontece, gente, né? E é outra coisa aí que vocês têm que pensar bem, antes de vir pra cá, se, no caso, vocês decidirem só conviver por um período de tempo, ou vocês não querem casar no papel. Então, a pessoa que vem pra cá corre esse risco, sim, né? Por exemplo, se você ficar doente, se você sofrer um acidente, por exemplo, e ficar em coma, né? Se o médico chegar pro seu companheiro e disser, olha, a gente vai ter, sei lá, que tirar o baço dela, você dá a tua autorização? Então, a situação, ele não pode dar, porque ele não é seu marido, civilmente falando, entendeu? Ou se você precisa receber uma transfusão de sangue, ele não pode decidir por você, porque ele não é o seu marido, né? Marido, esposa, né? Também tem, ao contrário, a italiana casada com brasileira. Ela não vai poder decidir por você se vocês não forem casados civilmente, né? Então, a situação é essa. Agora, a partir do momento que você casa civilmente, vocês é que escolhem como vocês querem fazer a partilha dos bens, em caso de separação ou de morte. Aí, é igual no Brasil, vocês decidem na hora, né? Se você casar com um italiano por comunhão parcial de bens, se acontece alguma coisa com ele, você é herdeira. Se vocês tiverem filhos, você e o seu filho são herdeiros, né? E se vocês se divorciarem, vocês vão dividir todo o patrimônio que acumularam durante o período que estavam juntos. Já no caso da separação de bens, se acontece alguma coisa com o seu parceiro, que ele falece, você vai ter direitos como esposa. Você é a herdeira dele. Não importa se você é casada com separação de bens. Você é herdeira dele. Então, você vai herdar. E se você tiver filhos com ele, o seu filho também vai herdar. No caso de separação ou divórcio, aí sim, cada um tem o seu patrimônio. O que é dele é dele e o que é seu é seu. Não existe separação de bens, né? Não existe, desculpe, divisão dos bens, né? Então, eu espero que tenha ficado bem explicado isso, tá bom? Porque a diferença é essa. Não é que o italiano te deixa na mão se acontece alguma coisa com ele. É porque se você não for casada civilmente, você não vai ter direito a nada. Daí, tudo vai para a família dele, obviamente, né? Os descendentes diretos, os pais, os irmãos. Então, que isso aí fique bem explicado. Se você for casada com ele, você tem todos os direitos, sim, como esposa. Tanto se vocês casam por parcial de bem, ou tanto que vocês se casam com separação de bens. Se você fica viúva ou viúvo, você tem direito de esposa ou de marido. Agora, se vocês não são casados no papel civilmente, aí sim, você não vai ter direito a nada. Vai tudo para a família dele, ok? Então, eu espero que tenha ficado assim, bem explicadinho para vocês saberem as diferenças aí. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aí, né? Curtam, comentem e compartilhem. Quem não é inscrito ainda no canal, está esperando o quê? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo novo que entra. Passa lá no blog, porque o blog é um complemento aqui do canal. Quando eu mostro produtinhos, quando eu faço maquiagens, eu deixo tudo discriminado lá para vocês poderem pesquisar sempre que vocês quiserem. Lá no Instagram, eu estou todo dia. Todo dia tem um posto diferente, que pode ser sobre variados assuntos, sempre sobre beleza ou sobre a vida aqui na Itália. Assim também como passeios, receitinhas, enfim. Passem lá que eu sei que vocês vão gostar. E eu também estou lá no TikTok, brincando com vocês, fazendo vídeos divertidos. Então, se vocês quiserem me seguir, tiverem uma conta lá, passem lá para me visitar, ok? E eu espero por vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.